Eu sou dançarina, coreógrafa, arte-educadora. Eu sou bissexual e poligâmica, né? Então, pra mim, o tesão, o amor, ele não tem gênero. Ele tem ligação química, ele tem inteligência, ele tem troca, ele tem carinho, tem amor. Eu espero conseguir me divertir muito, dar muita risada, curtir, dançar bastante, beijar muito na boca. O que é poligâmica? O que é poligâmica? Alguém fala aí rápido, só pra eu não ficar, porque eu não quero perder. O que é poligâmica? Suruba? Suruba? Um brinde! Aê! Por que ela não fala, gosta de uma suruba, um suingão? É que tá todo feliz ano mortal. Gente, e como é que tá os rolos?